Meninas, só para colocar o pinguinho aqui branquinho no olhinho, tá? Cortou lá. Dois pontinhos que eu coloco. Vou fazer um... uma bochechinha. Só um rosadinho aqui. Venho com a caneta de tecido e aí eu faço o narizinho. E a boquinha. Tá? Vou fazer o cilhozinho. Agora já secou o olhinho. E vou fazer a sobrancelha. Tá, meninas? Ficou linda, né? Essa é a bonequinha lá, lá. Vou tirar o alfinete daqui, que já tá bom. Agora nós vamos fazer... Essa aqui eu fiz ela bem cheinha a cabeça. Vou finalizar aqui o meu lacinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.